Segunda-feira Na terça-feira vou tombar a minha terra Na quarta-feira jogo a semente no chão Na quinta-feira vou correr as invernadas Enquanto isso nasce a minha plantação Além da roça eu tenho a minha boiada E tudo um pouco nesse pedaço de chão E a tardinha canta alegre a passarada Por mais um dia que se finda no sertão Na sexta-feira vou na casa dos amigos É um dia próprio pra falar de assombração A meia-noite dizem que é grande o perigo Mas não pra mim que tenho boa proteção Meu santo é forte eu não tenho inimigos Desde criança sei fazer minha oração Dia de sábado eu vou pro povoado Compro as coisas que lá na vendinha tem Domingo cedo eu arrei o meu bragado Saio contente pra visitar o meu bem Essa semana tudo foi do meu agrado Deus me ajude para a semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí